Mãe, que você tá me molhando, olha só quem tá apontando a água pra mim Vou mostrar tudo pra sua mamãe, viu Bernardo? Vou mostrar tudo Você tá indo pra onde agora? Você tá indo molhar quem, hein? Pra onde é que você tá indo, hein? Você tá indo pra onde? Tem alguma pesquisa aqui grandinha, só tá pesquisando pra gastar Você tá molhando todo mundo, né? Vou mostrar tudo pra sua mamãe Aprendeu, Raiane? Aprende a porta, abre a porta Aprende a porta, abre a porta, abre a porta Não, por favor Ai, eu não quero ser molhado de novo Eu já tinha me enxugado Você vai me molhar de novo O que você vai fazer isso comigo? Não me molhe, Bernardo Você é o Homem-Aranha, é? É O Homem-Aranha que molha Homem-Aranha que molha todo mundo na piscina Vai molha, Larissa Molha, Larissa, molha Molha, molha Já? Vai morar lá, é só dois dias Vai molhar aqui Vai molhar tudo Molha, Legiane, molha E agora você vai molhar quem? Homem-Aranha molha todo mundo na piscina Desce devagar, Homem-Aranha Homem-Aranha está molhando todo mundo sem água Bota água aí, menina Ele molha até o pessoal ali Homem-Aranha molhando todo mundo na piscina